O México trava uma batalha contra o trabalho escravo. Uma operação realizada nesta terça-feira libertou centenas de pessoas nessa situação. Pelo menos 275 vítimas, incluindo menores de idade, eram exploradas por uma empresa produtora e exportadora de tomates. A Companhia Bioparques de Ocidente instalou um acampamento no município de Tolimã, no estado de Jalisco, onde explorava trabalhadores de comunidades rurais de pelo menos quatro estados mexicanos. Cinco gerentes foram detidos por graves crimes, incluindo privação ilegal de liberdade e maus-tratos contra famílias camponesas. Os trabalhadores eram atraídos pela promessa de receber o equivalente a sete dólares por dia, além de alimentação e moradia por três meses. Mas quando chegavam ao acampamento, recebiam quase metade do valor prometido em vales, que deveriam gastar em uma loja próxima, que vendia mercadorias com preço acima do normal.